Depois de longos dias de espera, finalmente o violinista goiano Alessandro Borga Maneiro e a mulher dele embarcaram de Israel com destino ao Brasil. O voo da Fábio, um KC 390 Millennium, decolou na quinta-feira do solo israelense às 5 horas da tarde horário de Brasília, com quase 70 repatriados. Esse vídeo foi feito por Alessandro dentro da aeronave. O avião teve paradas em Lisboa, Portugal, e na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Tem que irá abastecer a cada 5, 6 horas de voo. Todo mundo tentando esticar um pouco e tomar um pouco de água, usar o banheiro, na grande expectativa de voltar para casa. O KC 390 tocou o solo brasileiro por volta das 6 horas da manhã desta sexta-feira. A primeira parada foi em Recife, onde 5 pessoas desembarcaram e onde os repatriados puderam aproveitar um café da manhã acompanhado de música. Depois de Recife, o avião seguiu para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além de Alessandro e a mulher, também estão voltando para a Goiânia, o cunhado e a cunhada do violinista. O KC 390 foi o terceiro voo da FAB a buscar brasileiros repatriados que foram pegos de surpresa com a guerra. Segundo o governo federal, 2.700 brasileiros manifestaram interesse em deixar Israel e também a Palestina. Muitas dessas pessoas são moradoras dos países em conflito. Outras são apenas turistas, como Alessandro, que embarcou com a esposa para uma viagem pelo Egito e Israel. Os dois chegaram no Oriente Médio poucas horas depois do ataque do grupo extremista Hamas contra o povo israelense. Assim que desembarcou, o violinista conta que encontrou um cenário terrível e um clima de muita tensão. Para tentar proporcionar um pouco de alento, Alessandro foi convidado pelo hotel onde estavam hospedados a presentear os hóspedes e funcionários com música. Para Alessandro e outros três goianos repatriados, a espera para chegar em casa e abraçar a família e amigos está bem perto do fim. Eles embarcam na noite desta sexta-feira em um voo comercial de Campinas, São Paulo. A previsão é que cheguem à Goiânia na madrugada de sábado. A previsão é que cheguem à Goiânia na madrugada de sábado.